Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial, é um grande prazer, estamos começando mais uma edição do nosso programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras às 15 horas e 30 minutos, aqui na 95,7 FM. Você pode ouvir a rádio através do site www.radiovibemundialfm.com.br. Estamos nesse momento também, ao vivo, aqui na live, na página oficial Dr. Marcos Fernandes. É uma grande surpresa chegar aqui na rádio hoje e encontrar esse estúdio lindo, maravilhoso. Quero parabenizar toda a diretoria da Rádio Vibe Mundial, Dona Lucie, Miriam Morato, enfim. Parabéns pelo bom gosto e pela mudança também. Eu acho que é importante mudar, é importante a gente criar novas expectativas, ter novos desafios, enfim. Bom, hoje também estou estreando aqui com uma camiseta do meu filho, meu filho Gabriel Fernandes, que tem uma marca que é o Geto Drill Boys, que segundo ele, obviamente, todos os 10% do orçamento, do lucro que ele terá da camiseta, da venda das camisetas, será destinada a ONGs de proteção animal. Então, esse é o compromisso que a empresa dele tem na venda das camisetas. Então, quem comprar as camisetas estará ajudando em 10% do valor do lucro entidades que atuam na área de proteção animal, como a Procães aqui, dos colaboradores da Rádio Vibe Mundial, uma entidade, uma ONG muito interessante. Recomendo que vocês entrem no site deles, porque vocês podem adotar o animal. E quem não puder adotar, porque mora em apartamento, mora em casa pequena, não tem como, já tem animais, você pode apadrinhar um animal. Entra lá no site ou no Instagram, arroba Procães. Muito bem, quero agradecer aqui a presença de várias pessoas aqui na nossa live. Anaís, Mariana, Joaquim, a Dani. Inclusive, acabei de lembrar que temos uma aluna do nosso curso de Anaís, do curso Terapeuta Anaís de Jundiaí. Temos o curso de Medicina Germânica Multiespécie, que começa agora, dia 9 de maio. Então, sem ser essa segunda próxima, a outra, nós iniciaremos o nosso quinto curso de Medicina Germânica Multiespécie. Pessoal, esse curso é imperdível. Ele envolve o tratamento do aluno. O aluno pode trazer suas questões de saúde no grupo, questões de saúde de membros da família, para que a gente olhe segundo a visão do Dr. Hammer, segundo a visão sistêmica. O curso é uma formação. Ainda que seja básico, no dia seguinte, a primeira aula, o aluno já vai começar a olhar, a diagramar o paciente segundo a visão do Dr. Hammer. E o curso também é uma mentoria. Assim que o aluno entra no curso, assim que nós iniciamos, nós montamos um grupo no WhatsApp. Então, todas as dúvidas que o aluno tenha durante a semana, ou casos clínicos que ele atenda, seja ele veterinário, ou casos, seja ele terapeuta, eles jogam no grupo e a gente dá uma boa solução. A gente procura ajudar o quanto antes, porque muitas vezes é um animal sofrendo, é uma pessoa sofrendo das suas questões. É bom, pessoal? Então, 9 de maio, quinto curso de medicina, quinto curso básico de medicina germânica multiespécie. Imperdível. Para veterinário, psicólogo, psicanalista, terapeuta, doutor, todo mundo que queira entender como o Dr. Hammer criou as cinco leis biológicas, sendo agora beneficiado também os animais de companhia, os animais de estimação. Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, é como eu cuido do meu animal, mas eu não me cuido. Isso é importante demais. Eu atendo todos os dias tutores que trazem seus animais com problemas de saúde, médico veterinário que sou, clínico que sou. Pois bem, o que acontece é que muitas das doenças, a maioria, se não a totalidade das doenças dos animais de companhia, os cães e os gatos, são influenciadas por atitudes, posturas e conflitos humanos, conflitos dos seus tutores. Então, se não houver uma mudança de postura, de consciência do doutor, não tem como resolver, não tem como ajudar o animal. E é muito comum, o cliente, ele vem no consultório, ele traz o animal, traz o problema de saúde, traz a questão de saúde do animal, mas ele não olha para ele. Isso é normal na nossa sociedade. Porque veja a metáfora que eu vou fazer, os olhos, eles são abertos para fora. Então, a gente vê muito o mundo de fora, a gente vê muito o outro, mas a gente não se vê, a gente não se olha. Por quê? Porque se ver e se olhar é muito mais difícil do que olhar o outro. Ainda que esse outro seja um membro de uma outra espécie, no caso um cão e um gato. Eu sempre conto uma história, que uma vez chegou uma senhora, jovem, no consultório com sobrepeso. Na verdade, não com sobrepeso, ela era obesa mesmo, tinha uma obesidade importante ali. E ela trouxe o animal justamente para a consulta com essa demanda. E ela falou assim, olha doutor Marcos, eu trouxe esse cachorro aqui porque eu quero ver se na homeopatia, eu tenho alguma resposta aos tratamentos que eu estou fazendo, não estou tendo, porque eu preciso emagrecer esse animal, olha quanto ele é gordo, quanto ele é obeso, né? E ele come muito, ele é muito ansioso, é muito agitado, né? E ela falou uns 10, 12 minutos, essa questão do cachorro, né? E ela era super obesa. Aí brincando, eu falei para ela assim, Freud dizia que brincando a gente diz tudo, até a verdade, né? Eu falei assim para ela, só o cachorro para você emagrecer. E ela caiu na risada, porque foi pega de surpresa, jamais esperava que eu ia falar isso, né? Mas foi muito bom, porque aí nós desenvolvemos uma consulta muito tranquila, muito legal, né? Onde ela viu, onde ela tomou consciência que não adianta ela tratar do animal sem ela se olhar. Então, foi muito engraçado, pensa, né? Imagine a cena, uma senhora obesa chegando no consultório com um cachorro obeso e brigando, querendo que o cachorro emagrecesse, né? E ela? Eu sempre termino as minhas palestras com uma frase do grande advogado Mahatma Gandhi, onde ele dizia o seguinte, comece por você a mudança que você quer no mundo. Se você não começar por você, em outras palavras, você não vai ter a resposta que você quer no outro. Então, tudo é a gente, tudo é pela gente, tudo inicia pela gente. E essa é uma grande verdade. No mês passado, eu dei uma aula na pós-graduação, no curso do Ibra, é autocuidado com o médico veterinário. E aí, é justamente esse assunto que nós tocamos. Os veterinários se cuidam, os veterinários te olham, os veterinários se tratam, os veterinários fazem exercício físico, fazem terapia, cuidam da saúde. Não. Mas não é porque é veterinário, porque ninguém cuida. É muito raro. Especialmente, o profissional da área de saúde, a gente percebe claramente que ele tem uma dificuldade muito grande em cuidar dele. Ele cuida muito do outro, mas não cuida dele. Acabei de atender um animal que estava nessa condição. Triste, apático, emagrecendo, tendo um problema de saúde. E a questão desse animal não era o animal. Tanto é verdade que, antes de passar comigo, a tutora tem também colegas veterinárias que ela consulta. E a colega veterinária que ela consultou solicitou muitos exames. Foi muito bom. E nenhum dos exames que ela solicitou deu alguma alteração. O animal fez exames de sangue. O animal fez prova de função renal e hepática. O animal fez ecocardiografia. Ele fez ultrassonografia. Ele fez raio-x do tórax e não deu nenhuma alteração. No entanto, a tutora está vivendo um drama familiar importante. E é interessante que o animal estava apresentando um quadro de vômito. Um vômito incoercível. Um vômito que não passa. O pouco que o animal come, quando ele come, quando ele ingere, ele vomita. Ele regurgita. Veja, na medicina germânica, esse é um conflito clássico de bocado. O que é conflito de bocado? Porque o aparelho digestivo, isso envolve da boca até o ânus, é formado por um tecido chamado endoderma. E esse endoderma, ele, quando adoece, é por conta desse conflito. Pessoas que têm problemas estomacais, problemas gástricos, muitas vezes, estão ligadas, do ponto de vista da medicina germânica, de raiva indigesta. O que é raiva indigesta? A gente não ingere somente alimento ou líquido. A gente ingere as emoções, os conflitos, os desaforos, as agressões que a gente sofre ao longo do dia. Seja na rua, seja no trabalho. É o chefe que, às vezes, fala com você de uma forma ríspida. É a esposa, é o marido, é o filho. Então, a gente vai engolindo. E quando a gente engole algo que a gente não consegue digerir, em função do que a gente engoliu foi algo muito raivoso, a gente desenvolve esse quadro de regurgitação, esse quadro de vômito, em que não passa. E, veja, o animal fez todos os exames. O único exame que o animal não fez foi uma ressonância ou uma endoscopia. O resto ele fez. E a gente percebe claramente, com a fala da tutora, que o problema que ela está enfrentando na família é um problema muito sério. E é óbvio que ela está engolindo essa situação e não está digerindo. Inclusive, ela comentou de apresentar o mesmo sintoma que o animal. Então, veja, nós adoecemos dos conflitos biológicos que vêm das emoções inadequadas que a gente tem. Inadequadas, erradas, fortes, tóxicas. A gente pode usar o adjetivo que quiser. Então, aí a gente adoece do trato gastrointestinal, especialmente. A partir de hoje, porque ele passou por consulta, porque eu pedi para que ela falasse para o animal frases curativas. O que são frases curativas? Dentro das constelações familiares, do grande psicanalista alemão Bert Hellinger, Ele criou frases onde você coloca em harmonia conflitos ou emaranhamentos familiares, que, portanto, estão em desarmonia, quando não foram respeitadas as três leis de Bert Hellinger. São elas, hierarquia, equilíbrio de troca e pertencimento. No caso, a lei mais desrespeitada entre tutores e tutelados é a hierarquia. O que é a hierarquia? A hierarquia é o seguinte, meus pais são maiores e eu sou menor. Meus pais são maiores que eu e eu sou menor que eles. No entanto, eu sou maior que meu filho. Meu filho é menor que eu. Quer dizer o seguinte, também chamada de lei da precedência. Quem chegou primeiro no sistema familiar? Quem chegou primeiro? A tutora ou o animal dela? A tutora. Então, ela tem que dizer para o animal frases que colocam esse animal no lugar dele. Porque o animal, assim como a criança, por amor, ele pega questões nossas. Um amor inconsciente, um amor infantil, um amor sem ordem é desordem. Já dizia Bert Hellinger, né? Então, você tem que dizer para o animal assim. Querido animal, eu tenho muito amor por você. Você é muito importante para mim. Muita gratidão de você estar aqui na nossa família. Mas você é um cão. Você não é meu filho. Você tem um pai cachorro e uma mãe cadela. Você não é um ser humano. Pare de pegar os meus problemas. As minhas angústias, as minhas tristezas, as minhas desilusões, as minhas decepções. Se ligue ao seu sistema familiar, que são seus pais. Pessoal, parece brincadeira. Mas só da pessoa cortar essa ligação intensa que o animal tem com o nosso sistema familiar, que é errado. Não que a gente não tenha que ter animal. Muito pelo contrário. A gente pode ter o animal. Recomendo que tenha animal em casa. Mas trate-o como animal. Como é que é tratar com o animal? Primeiro, você não é a mãe dele. Nem o pai. Segundo, ele tem um pai e uma mãe. Quando você diz, vem com o papai, vem com a mamãe por ter o cachorro, você está desconectando ele do sistema dele. Ele está tão humanizado ali naquela condição, mesmo ambiente. Vai no pet shop, alisa o pelo, pinta a unha, põe vestido. Que ele não sabe que ele é cachorro. Ele perdeu a referência do sistema familiar dele. E essa é a base para o adoecimento do animal. Pessoal, quer não ir no veterinário? Quer não gastar dinheiro com o veterinário? Quer ter um animal saudável? Então, coloque o seu animal no lugar de animal. E pare de colocá-lo no lugar de um filho que você não teve. Um filho que você perdeu. Um filho perdeu pode ser para a vida, no sentido de casou, mudou, foi estudar fora. Pode fazer faculdade em outra cidade do interior. Não faça isso. Se você colocar ele no lugar de criança, você vai gastar com o veterinário. Você não vai sair do veterinário. Vai ter doença crônica, doença grave, doença debilitante. Ele vai sofrer. E você também vai sofrer, porque eu tenho certeza que você adora o seu bicho. Quem não gosta do seu cachorro, do seu gato em casa, é uma companhia. É muito legal um animal. A presença de um animal na nossa casa é uma sensação maravilhosa. Quantos trabalhos científicos tem aí que quando a gente tem contato com o animal, a gente libera a ocitocina, o hormônio do amor, o hormônio do bem-estar. Especialmente em momentos tão bicudos como esse de pandemia, sai, não sai, tô com medo. Quanto, quão importantes foram os animais no período em que nós ficamos isolados. Independente disso, inclusive, não precisava estar isolado para reconhecer a importância do animal. Mas naquele momento em que a gente não podia sair de casa, que nós ficamos em lockdown, a presença do animal foi fundamental. E eu falo por mim, né? Que tem um animal em casa, que mora sozinho, né? Meu filho vai na minha casa toda semana, mas no geral, 70% do tempo eu tô sozinho. Eu tô falando por mim, a importância. Então, eu digo isso como tutor, inclusive, tá? Então, pessoal, o assunto de hoje é, cuide de você primeiro. As pessoas falam assim pra mim, até escrevi no meu livro, trouxe ele aqui. As pessoas me perguntam assim, doutor, adquiri um animal, tem um amor absurdo por esse animal. Como é que eu faço pra ter um animal saudável e viver bastante? E eu falo, se cuidando. Cuidando do animal? A pessoa fala, não, cuidando de você. Tutores saudáveis, tem animais saudáveis. Pessoal, cara de um, focinho do outro. Olha a relação de semelhança que existe entre um e outro. Essa foto foi proposital. Primeiro, porque ela traz um animal sem raça definida. Valorizando aí, onde os animais vira-latas, os sem raças definidas, que muitas vezes precisam de um acolhimento, precisam de uma adoção. Quantos animais estão nas ONGs hoje, esquecidos, excluídos? Então, eu coloquei, fiz questão de colocar um animal sem raça aqui. Detalhe, de pelo branco aqui na região do rosto. O que significa idoso. O quanto nós temos hoje animais idosos? Porque a gente cuida tanto, a gente cuida tão bem. É vacina, é nutrição. Os animais estão vivendo mais. Mas eles estão vivendo melhor? Não. Eles não estão vivendo melhor. Por quê? Porque o animal não socializa, não sai, não passeia, não tem contato com outro animal, fica enfurnado, fechado dentro de um apartamento. Então, quem quiser conhecer um pouco desse trabalho, está aqui. Cara de um, focinho do outro. Esse livro foi escrito em 2015, maravilhoso. E outro livro que eu trago também, esse aqui foi lançado em 2019 pela editora Vilesi. Os animais e as constelações familiares, uma visão sistêmica. Essas falas, essas frases curativas que eu utilizei agora, para a desconexão do animal, do sistema humano, que faz com que ele adoeça, é dessa seara, das constelações familiares, da visão sistêmica de Bert Hellinger. Bert Hellinger fez as constelações, desenhou, diagramou, ele criou as bases das constelações através das três leis do amor. E eu peguei todo o trabalho dele e levei para a medicina veterinária em benefício dos animais. Por isso que essa técnica é utilizada em gente e também nós podemos utilizar nos animais, para eles se desconectarem da gente. Alguém pode pensar assim, nossa, mas desconectar de mim, mas eu amo tanto, eu cuido tanto. Então, você não cuida direito. Sabe por que você não cuida direito? Porque você não o vê como animal. E esse é um problema. Hoje, muitas das doenças, se não a maioria, que nós estamos atendendo, é por excesso de amor. É por apego demais. É por achar que o animal é o teu filho. O animal não é seu filho. O animal é filho do pai cachorro, da mãe cadela, ou do pai gato, da mãe gato. Pessoal, parece brincadeira e parece uma coisa tão óbvia, mas a gente se esquece disso. Os animais, eles têm seus sistemas familiares. Vamos pensar nos primatas, em macacos, ele tem a família do macaco. Ele tem o sistema dos macacos, que dão força para ele. Vamos pensar num elefante. Um elefante, ele está ligado ao sistema dos elefantes. Um rinoceronte, ao sistema dos rinocerontes. Um pássaro, um papagaio, ao sistema das aves, ao sistema dos papagais. Então, isso é muito importante, que a gente tenha essa consciência. Às vezes a pessoa fala, ah, eu cuido demais, é muito amor, né? Eu sempre brinco, né, lá no consultório. Eu tenho uma plantinha que eu falo assim, ó, tá vendo essa planta aqui, ó? Ela precisa dessa quantidade de água por dia, no máximo. Se eu colocar mais, eu mato a planta. Assim é o amor. O amor sem ordem, traz essa grande desordem. Se eu colocar dez copos desse de água na planta, ainda que a planta necessite de água, eu a matarei. E assim a gente faz com os filhos da gente. Isso é muito sério. Assim a gente faz com os animais da gente. Cuida demais. Dá demais. E dá errado. E esquece que os animais são animais. Pessoal, é isso, nós estamos encerrando o nosso programa aqui. Então, quem tiver interesse no curso, começa a semana que vem, as matrículas estão abertas. São poucas vagas. O curso é exclusivamente online. Medicina Germânica Multispécie. Você vai entender as cinco leis biológicas de Bert Hellinger. Desculpa, do Dr. Hammer. Tô trocando aqui. Sendo utilizada em benefício dos tutores e seus animais de estimação. É óbvio que eu também falo de Bert Hellinger no curso. Porque a visão sistêmica e as constelações familiares, elas se complementam com a medicina germânica. É um casamento perfeito. Esses dois conhecimentos, eles se unem. Eles se agregam. Eles potencializam. Às vezes mais a medicina germânica do Dr. Hammer para dar um diagnóstico. E a visão sistêmica de Bert Hellinger para o tratamento. E o tratamento é sistêmico. A gente não trata do animal. A gente trata do sistema ao qual ele está inserido. Pessoal, um grande prazer. Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. E me segue no Instagram. E a Rádio Mundial também. A Rádio Vibe Mundial também. Oficial Dr. Marcos Fernandes. Um grande abraço. E até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.